Ok, de acordo aqui com o nosso orçamento, nós temos aqui um dinheirinho, mas eu queria investir num olheiro, mas não temos dinheiro, só 500 mil, acho que não dá, investir num olheiro para observar em Portugal e trazendo-nos aqui uns talentzinhos, quer dizer, pensando bem, temos aqui um bom já, não temos tempo para observar em Portugal, não temos ninguém de jeito agora, vamos lá para Portugal, 6 meses, já, tenho mais dinheiro, pode ser, 6 meses e vamos procurar o quê? Qualquer, ver o que é que nos aparece. Disse vir o último episódio, perdemos o último jogo, mas era contra uma equipa fracking, era o Aston Villa, agora vamos jogar contra o Chelsea, um desafio a sério, agora é que nós estamos motivados, precisamos de desafios, jogar contra o Aston Villa, o que é que quer ganhar? Ninguém. O Killman já subiu aqui um, o José está também, a equipa vai evoluindo aos poucos, o próprio Totti Gomes já está com 70, o Mbamba tem que começar a ter minutos de novo, depois vou meter de novo o Berga titular, o Berga jogou muito no último episódio, o Ben Neves fica à média centro, e vou tirar o podenso do banco, vai ficar o Brian Gill quando precisamos meter um extremo, quer dizer, o Sean está cansado, né? Mas o Sean é essencial, ah, não está. Vai, se parece, não está cansado às vezes. Então vamos lá jogar aqui contra o Chelsea, Chelsea que tem uma boa equipa, a Bo Mayang na frente, Kai Havertz, vai ser aqui em Stamford Bridge, grande ambiente como sempre na Premier League, Chelsea contra Wolverhampton. Então, o Chelsea vai aqui com, ah não, isto é um destaque para a Bo Mayang, dois golos no último jogo. Já vi que o Chelsea tem uma contratação, vão com Mendy, Ace James Colibali e Thiago Silva e Cucurela, uma boa defesa, com Zakaria Kovacic no meio-campo, Kai Havertz, Sterling, mais à frente, e depois a ponta de lança, Lautaro Martínez e a Bo Mayang, grande equipa. Essas contratações, contrataram o Lautaro Martínez, só, mas na vida real já tinham boas contratações. Bora lá aqui para a partida. Pois, eu só disse que mudei o berg, e só mudei mesmo o berg, mas o resto da equipe é exatamente igual a sempre. Bora lá, Rubenéves vem aqui, Aitonuri, Aitonuri acelera, Aitonuri é muito rápido, Zakaria não consegue seguir, ou consegue, consegue sim. Então Aitonuri vai passar para trás, para Guedes, Guedes, fica aqui Xan, Xan vai rematar, ai o Xan remata tão mal. Lá vai Gonçalo Guedes, Gonçalo Guedes está de uma grande forma, eu cala, vou desmarcar-se, não está fora de jogo, cala, que defesa de Mendy. Pedro Neto vai bater o canto. Canto para a cabeça de Guedes, não? Ih, cala, grande defesa de Gomis. Gomis não, Mendy. Gomis, como assim? E lá vai o Chelsea no contra-ataque, Xan vai tentar ajudar a defender, não chega a tempo. Ai, Aitonuri se remata ao lado. Ui, 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 Lautaro Martínez vai com a velocidade toda, que... Olha, vai aparecer aqui a ser gol. Ai, Cucurela, Cucurela é muito rápido, cruza para a cabeça de quem? Ninguém, bem jogado. Quer dizer, cruzou para o 1, mas esse não sabia que apreciado nem sei quem era. Bora. Espera, mete no Gonçalo Guedes. Sai rápido, sai rápido, bora. Olha ali o Guedes. Ai, Oxan. Esta técnica do Oxan está muito podre, mas já recupera. Já recupera. Lá vai Cala. Cala, vê aqui o Pedro Neto. Precaria de recepção. Fica no Xan. Ui, Cala recuperou. Cala recuperou. Gonçalo Guedes. Golaço. Vamos. Vamos ganhar esse support bridge, será? Será? Esta equipa joga muito. Neste momento já somos melhor que o Chelsea. Era isto o que nós precisávamos. Estava difícil aqueles primeiros jogos. Mas agora já é o futebol que nós queremos nesta equipa. Ponto, a pé de canto para Pedro Neto. Pedro Neto vai bater. Bateu. Para a cabeça de Gonçalo Inácio. Isto iria-se a marcar pelo Overham. Não, não é. Ah, vou meter logo o Brian Gilles aqui. Vou meter-lo a média esquerda. Não sei se vai correr bem, mas temos de trocar isto. Depois entrou o Mateus Nunes para o lugar do Bergo. E hoje é dia de Jiménez lá na frente no lugar do Cala. Cala está a jogar muito na mesma. Não está a jogar mal, mas vou dar um minuto só a Jiménez. Jiménez precisa de confiança também. Ai, ai, ai. Agora a Chelsea está a pressionar muito alto. Não deixe virar. Ai, que Nuri não consegue tapar ali. Ui. Mal jogado pelo Chelsea. E que golaço. Que golaço do Chelsea. E aí, a defesa ficou toda perdida. Acabamos para empatar, Pug. Ah, mas jogámos melhor com o Chelsea, sinceramente. Mais uma perda de pontos. Isto não pode acontecer. Também foi em casa deles. É normal. O Chelsea é uma equipa muito superior à nossa. Em termos de estatísticas, ficou igual. Cinco remates para cada equipa. A posse também ficou muito parecida. Mas os adeptos não estão a gostar do nosso início de temporada. Perdeu muitos pontos, apesar do futebol já estar bom. Ai, que Nuri satisfeito com o Wolverhampton. Não, ok. Não é. Eu suposto que está satisfeito. E o Remena está a começar a ficar insatisfeito por não estar a ser tão envolvido na equipa. Mas o que interessa é que vai ser jogo para a taça. Então ele vai jogar. Vai ser jogo aqui contra o Everton. E vocês já sabem como é que é a nossa tática da taça. Vamos dar aqui a oportunidade a todos os que precisam. E os três centrais habituais. Com um no meio campo. Desta vez é o Mateus Nunes. Porque o Rubén Neves e o Berga estão cansados. O Berga acabou nesta posição. Mas vai ter que ser o Mateus Nunes. Vamos jogar com o Lunim Mbamba. O craque. Só tem 64 ainda. Mas eles estão sem ritmo. O Mbamba e o Totti Gomes. Podemos estar a dar mais minutos. Pois é, dá-me a Traoré e Brian Gilde na esquerda. Podem-se, Brown, Jiménez e Pedro Neto na frente. Ao Pedro Neto nós não temos o plente. Desceram à dama. Houve aqui uma má gestão do plantel. Pedro Neto, já tem três golos neste campeonato. Está ali a testar o pé direito. Que é um dos problemas dele. Pá, jogos da Tasta nesse que é preciso ver o onze dele assim de perto. Por isso é só avançar e começar aqui a goleada. Pedro Neto, vê aqui o Adama Traoré. Adama Traoré com as suas arrancadas. Lá vai o Brown. Brown muito bem. Vê o Jiménez. Jiménez e já era mais uma assistência do nosso miúdo. Do grande Brown. Lá vai para o Dense. Para o Dense muito bem. Vê aqui o Pedro Neto. Está a cruzar para trás. Que que está lá? Golou. Acho que é o Jiménez. Que cruzamento de Pedro Neto. Bem jogado, Jiménez. Bem jogado. Fá, queria que fosse para o Brown. Mas também não me importa. Vá para o Ruben Jiménez. Para o Jiménez. Ok, eu tinha guardado o resto do resumo para o final. Que era para nos mostrar nos melhores momentos. Mas, entretanto, isto ficou empatado. Então, os penaltis são lá decidas. Pensava que ia ser o prolongamento. Vamos lá para os penaltis e depois vêm os melhores momentos do jogo. E já está. Lunin. Lunin é o melhor do mundo. Já fiz isso muitas vezes. O Benéff não falha. Fácil. Já está. Lunin novamente contra Coiso. Que defesa. Aí é, Chan. Percebitei-me, percebitei-me, maldinha. Junior. Marca. E a costa na experiência. Fá. Fácil. E que defesa do Lunin novamente. É isso para o Danse. Para o Danse. Foi bater com força lá para dentro. Que defesa de Pickford. Lá vai Gray. 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 Manda para o mesmo lado que os outros. Não. Manda um panenca espetacular. Vamos lá. Aí é tudo nas mãos do Brown. Nos pés. Brown. Vá lá. Mostra do que é que és capaz. Brown. Que defesa de Pickford. E o primeiro refés na carreira do Brown. Foi bem batido. Aí. Por causa do Brown fomos eliminados. Esta vai custar. Esta vai custar. Aí Brown. Brown. Aí. Mas foi uma boa defesa do Pickford. Jogámos bem até. No geral no jogo. Aí. Era bem batida. Grande defesa. Primeiro tínhamos tido aqui uma defesa do Lunin. Que defesa espetacular. Número 1. Era difícil. Aqui outra vez o Lunin a salvar-nos de uma maneira espetacular mais uma vez. Grande defesa do Lunin. Depois foi o golo do Gueye. Gueye marcou. A defesa estava totalmente a brincar. Só tínhamos com uma porcaria de passe e já. Não podemos cometer aqueles erros. Depois do Rubén Neves. Mesmo no fim do jogo ainda tentou um remate fora da área espetacular. Passou um pouco por si na da baliza. Ia mesmo ao ângulo mas não deu. E foi isto. Foi esta a nossa derrota. A melhor forma de enfrentarmos a uma derrota dessa. Até que ganhá logo na Premier League. Os Leeds. Que tinham um jogador que nós queríamos. O médio defensivo. Já não me lembro do nome dele. Nós íamos tentar contratá-lo. Mas acabou por vir o Berg. Vrimos o Berg. Depois com o Leeds eu perfitei a bola. Por isso vou deixar o Rubén Neves aqui a médio defensivo. O Mateus Nunes. Hoje o Berg não vai jogar. E agora o que eu vi. A nossa dupla de centrais são dois pés esquerdo. O Aquilman e o Gonçalo Inácio. O Sean vai manter o legado no Onze. E aí o Onze vai ser o titular. Temos de manter assim o Onze consistentemente. Mais uma vez o Brian Gilles não jogou nada. Por isso pode sair do banco. Não está a jogar nada este medo. Não sei o que é que se passa com ele. E vamos com a equipa habitual. Bora lá para o jogo. Ganhar aqui o Leeds. O Leeds vai com Klaassen. Geld. Truj. Eu não conheço ninguém. Godoy. Fir. Ah, Junior Fir. Que conheço. Do Coreia. Dallas. Harrison. Sinisterra. Ignonto. Esta equipa está a poder aqui. Não conheço ninguém. Ah, o jogador que eu queria era o Tyler Adams. Pois é. Pois é, mas acabou por não vir. Por isso não é nosso. Não o quero. Já não o quero. Vai ser aqui em casa do Leeds. Já estamos a jogar fora há uns quantos jogos. Já jogámos com o Chelsea. O jogo anterior e as três filhos fora de casa. Já temos saudades de jogar no nosso Molineux. Vamos jogar aqui em Island Road. Estádio do Leeds. Bora lá. Apesar de estamos a jogar fora. Vamos tentar dominar ao máximo. Lá vai o Leeds. Harrison. A Itnuri vai tentar tapar. A Itnuri mete o pé. Não consegue. Calma. Ai, que porcaria de defesa. Ai, o que é que foi isto? E já estamos a perder com o Leeds. Pá, estamos a voltar aos maus solutados. O que é que é isto? Equipa, bora lá. Bora, Gonçalves. Eu me matei os números a Leeds marcar-se. Mota os números. Com o chipéu. Ai, eu me mandei por cima. Mas estava fora de jogo. Pois estava. E pá, afinal não sei se estava fora de jogo. Parecia que o Arby estava a fazer sinalização. Mete para trás. Mal jogado. Mas nós também perdemos a bola. Nelson Semedo tenta tapar. Não deixa virar. Não deixa. Killman. Não está a deixar. Isso. Ora, Gonçalves nasceu muito mal neste lance. Pá, o que é que se passa com a nossa defesa hoje? Ei, eu estou a falhar só passos. Leeds está a me pressionar bem. Por que é que eu disse que eles estavam com a equipa fraguinha? Para quê? Para quê? Para quê? Estou a levar um domínio de fogo? Pois tu é só. É isso. Ai, 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 ai. Estim tudo para sair goleada daqui hoje. Ei, a fogo. Não defendem nada. Ei, olhem esta defesa hoje. Está a brincar comigo, só pode. Chegou aqui ao intervalo. Vou fazer aqui mudança de tática. Estamos a perder dois ar. Por isso mais vale mudarmos. Vou meter o Guedes neste esquerdo. Acho que estaremos esquerdo. Vou cala na frente. Tirei o Sean para meter o Berk. E para reforçar o meio campo. E o Aitneri está muito cansado. Ele tem pouca resistência aqui. Está sempre cansado. As vezes conseguimos ganhar o meio campo. Até agora não estávamos com bola quase. E lá vai o Leeds para mais um remate. Começam como acaba a primeira parte. Lá vai o Leeds de novo. Gonçalo e Inácio está a tapar o meio. Mal, 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 mal. Pedranete tem a bola. Vai meter no meio para Mateus Nunes. Mateus Nunes. E o Rubén Neves vai rematar de fora da área. Não consegue. Fica no Mateus Nunes. Mateus Nunes o que é que vai fazer? Devolve no Rubén Neves. Rubén Neves abre para Pedro Neto. Não consegue. Há pelo menos um golinho. Bora lá. Nelson Semedo. O Kala está aqui a fazer o quê? Só para saber. Tipo... Vai para a área. A sério? Tem que cruzar para o Podem. Só sei lá para quem. Porque o Kala não quer ir para a área. E o Berk remata de fora da área. Para as mãos de Klaassen. Lá vai o Kala e o Berk a combinarem. Kala. Bora lá. Ai, a sério? O que é isto de lado? Eu sei que já não íamos ganhar o jogo. Mas podia ser um golinho. Ai, este árbitro também estava... Era culpa do árbitro. Só agora é que eu me apercebi. Como é que é possível? Vamos ter jogo contra o Brighton. O Brighton joga ali contra as centrais. Joga um com muitos na frente. Mas podemos aproveitar a velocidade nas aulas. Então. Acho eu. O Batman é um central rápido. O Beltman, não é Batman. É um central rápido. Vai ser difícil ele entrar na defesa deles. Mas também temos de ter cuidado com a nossa. Que eles têm ali muitos jogadores. Vamos ter o Berk a jogar hoje. Que é para atrapar ali o meio da defesa. Vai ser o Mateus Nunes. Rubén Neves vai para o meio campo. Para a média centro. E o Berk está aqui. Pá, o Inácio tentado a jogar mal. Vamos ter o Collins. Collins volta à defesa. E o resto da equipa é o titular. Eu confio nesta equipa. Eu confio mesmo. Eu sinto que isto ainda vai dar muito resultado. E o Brown. O Brown não vai entrar. Não vai para o Anka ainda. O Brown defesa enquanto faz maus joguinhos. Temos que dar tempo. Bora lá jogar aqui contra o Brighton. Voltar a jogar em casa. Saudades de jogar neste estádio. Até parece que está diferente. Já nem me lembrava como é que era. Estádio lindo. Não é? Ok. Vou levar em tanto contra o Brighton. Já vimos a equipa deles. Já vimos. Não precisamos de ver de novo. E agora estão mesmo com fome de vencer. Se isto hoje não é goleado, eu não sei o que é que vai ser. Bora. Nelson Smith. Tem espaço. Está a ver o Guedes na área. Não foi para ele, mas foi para o Sean. Sean. Finalmente um golo. Tinha que ser com a cabeça. Com os pés, isto não é lá. Bem jogado, Sean. É isso mesmo. O que é o Sean? Ai, eu? A sério? Tentava a comentar como é que isto foi gole. É este power shot. Pode ser? Ai, eu acho que o Seça está mesmo sem ser substituído. O meu primeiro posto? Não. Desculpem, 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 desculpem. Se o Seça pode sair. Pode sair. Eu não me permito. É futebol profissional. Não é aqui os amadores. Não é ali jogado num campo qualquer. Com os amigos ao domingo. Desculpa, José. Só teve que ser. Vai, Nuri. Mete no Sean. Sean, vem aqui o Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes. Ui, que bem jogado. Ninguém consegue parar este Gonçalo Guedes quando ele está nos seus dias. Ontem é tocando para o verão. Dando roubo é neves. Bate para a cabeça de Callow, de Killman. Ou quem aqui era mais boa defesa do guarda-redes. Grobe. Mete aqui no Undave. Undave, que defesa de Lunine. Agora é que estamos com o guarda-redes. Hoje é dia de Brian Gill. Novamente, Brian Gill não joga nada aqui. E vou meter o Podense... Não, o Adam Atraori na direita, que ele não entra há muito tempo. Calma. Não, 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 não. Que golaço. Que golaço do Undave. Eita, estamos a jogar tão mal. Só vimos que íamos ganhar este jogo. E por cima começámos a ganhar. Grande passo para o Undave. Que defesa de Lunine. Bora, bora, bora. Perfeita. Brian Gill. Brian Gill, colocou-se para a esquerda, acontecer a bola. Porcaria, Brian Gill. Não jogas nada. Por que é que eu o meti? O que é que eu posso fazer com esta equipa? O quê? O quê? Não jogou nada. Estávamos a jogar tão bem nos outros jogos. Hoje não jogámos mesmo nada. Hoje nos outros jogos estávamos a jogar tão bem. Por que é que não ganhámos? Toda a Matraoria também parece uma tartaruga. Estava para aqui a tentar acelerar com ele. Não corre nada. Temos ali uma contratação nova. O quadrado está no United. Vamos fazer o último jogo do dia contra o Newcastle. Vou manter a equipa. Não vou estar a alterar isto. A equipa está boa. O último jogo correu mal também. Há sempre jogos que correm mal. Será que foi porque o Inácio não jogou? O José só vai voltar para a baliza com o Lunine. Já vi que ele ainda faz pior. O Brian Gilles, esqueçam. Não conto com ele. Por enquanto. Vai vir aqui o Brown. Remenius vai ser titular. O Caller não está a jogar nada de novo. Prometeu o podenso no lugar do Pedro Neto na direita. O Pedro Neto também está a voltar a jogar mal. O McCamp vai ser o Matheus Dunes e o Rubén Neves. Costumam combinar bem. Por isso não vou alterar. E o resto da equipa é o normal. Mais uma vez o Samáximo. Não, o Newcastle. Calma. Isaac tenta virar. Consegue. Almiron. Almiron. Calma. Temos de ter cuidado com este ataque do Newcastle. O ataque do Newcastle é muito forte. Rubén Neves muito bem a recuperar a bola. Consegue. Killman. Killman mete o pé e tira muito bem. É a vez do Wolverham também dá a sua sorte. Vamos. Bora lá. Sean. Sean acelera. Sean. Com a sua finalização monstruosa. Vamos. Lá vai Sean. Ninguém tira a bola. Sean. Que defesa. Lá vai Bruno Guimarães. Bruno Guimarães vai fazer o quê? Temos de ter cuidado. Não podemos deixar rematar. Ui. Que rasteira. Carida. Será que eu quero dizer? Calma. Tapa. 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 Não deixa. Ai. 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 Empatámos mais um jogo. Não jogou nada. Não jogou nada. Secarem casa do Newcastle. Mas temos de ganhar pontos. Temos de começar a ganhar pontos, malta. E ainda não apanhámos nem o Liverpool. Nem o City. Nem nada. Quando apanharmos é que vamos ver o que é bom. O nosso primeiro jogador que saiu aqui da base. Antes de terminarmos o episódio. Foi o Fernão Cruz. O Fernão Cruz tem um potencial de 74 a 94. Mas a pontuação de agora ainda é muito baixa. Ele tem 15 anos. Vamos deixá-lo aqui tipo até os 17. Para ver se o potencial é mais para os 74 ou mais para os 94. E só queria dizer isso. Ele vai ser um médio comum. Ele não passa nada. Tem que melhorar o passe. Pá. Isto não é bem... Para mim não é bem um médio. Se calhar é mais um lateral. Mata físico. Rapidez. Mas também não defende. Eu passo a ser tipo médio área a área. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.